Hoje é 1º de setembro, aniversário do Esporte Clube Corinthians Paulista. Grande abraço para você que se liga no canal DNA, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. É isso aí, rivalidades à parte, hoje é aniversário de 113 anos do Esporte Clube Corinthians Paulista. E para a comemoração dos 113 anos desse time tão tradicional, vai ter um evento muito legal. Na verdade está tendo um evento agora, lá em Itaquera, com o jogo Master do Corinthians contra o Real Madrid, relembrando o Mundial de Clubes do ano 2000. Bom, o Corinthians joga domingo contra o Palmeiras em Itaquera. O Corinthians, classificado para a semifinal da Copa Sul-Americana, enfrenta o Fortaleza na possibilidade de chegar à final do torneio sul-americano. O Corinthians ainda está brigando ali na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Não pegou tão bem assim a entrevista do Luxemburgo logo depois do jogo contra o Estudiantes, que o Corinthians acabou se classificando nos pênaltis ali, mas todo mundo sabe como foi. Então, assim, o clima ainda não está ameno no Corinthians e nada melhor do que um título para acabar com essa pressão, com essa desconfiança da torcida. O Corinthians aposta tudo agora na Copa Sul-Americana e tenta sair dessa situação do Campeonato Brasileiro. Lembrando que, do outro lado, o Botafogo favorito acabou caindo para o Defesa e Justiça e o São Paulo acabou sendo eliminado pela LDU. Vai ser uma semifinal bastante interessante. O Corinthians, do outro lado, pega o brasileiro Fortaleza, que despachou a América Mineiro nessa competição. Então, rivalidades à parte, um abraço a todos os meus amigos corintianos e felicidades aí para todo mundo da galera do Corinthians, beleza? Se inscreva no canal DNA, deixa o seu like, ative as notificações, porque aqui tem vídeo todos os dias. Grande abraço!